Sucesso do Vila Cantor Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço a dor Eu te faço Tem laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou E pra cantar comigo eu chamo O Wesley Safadão Canta Oi Júlio Viana Tô chegando Vai Safadão Tô tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Vai Júlio Viana Tô ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagrar Eu já estou sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço De laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço De laranjinha E chupo você todinha E você gostou Até o vagas Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse corno por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse corno por favor Esquipe a cada vez Júlio Viana É a pegada do Viana Safadão Vai tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos largar Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Vamos simbora amor Bora Deixa esse cara Por favor Vamos simbora amor Larga esse cara Por favor Vamos Vamos simbora amor Deixa esse cara Por favor Vamos simbora amor Larga esse cara Por favor Deixa esse cordo, vem, mulher Juni, Viana e Safadão, aqui você escolhe Obrigado, Safadão Prazer em cantar com você, obrigado, obrigado, tamo junto Valeu, Viana, prazer enorme estar aqui com você, sucesso Varangia, nome da música É a pegada do Raqueiro Mundo, corró Varangia, nome da música